Mano, eu tenho fumoza e ao, vou ter fumoza e ao Não cheguei menos, eu não sou muito feio Tô dando estrape, sentada no play Vem na vitrine da santana, querendo, mandando Será que eu vou dar, não sai? Mano, que bagulho, véi Meu bebê tá de casaco, mano, que saco, nem tá frio Por que que Deus me fez assim? Vem na vitrine da santana, querendo, mandando